Só pra te conhecer Eu pude acreditar E até me acostumei Com o amor, com a dor Que eu tinha pra dar Mas você foi tão cruel Não me deixou falar Nem revelar de vez O amor, o amor Que eu tinha pra dar Você não soube entender Eu juro Não vou deixar mais você usar Meu sentimento pra me agradar Quem sabe assim você possa ter Rapaziada Eu sei Tínhamos tudo pra ser feliz Não adianta me procurar Eu juro Não vou deixar mais você Sentimento, sentimento Quem sabe assim você possa ter Eu sei Te amo tudo pra ser feliz Não adianta me procurar Só pra te conhecer Vai embora Vai embora, vai embora rapaziada Vou dar um papo aqui rapidinho Eu tô cantando aqui Mas Eu tô conseguindo ver Do lado esquerdo de vocês Estão os Libras Lindos e elegantes Quando eu cheguei aqui Parecia que era o Alexandre Pires Parecia que era o Alexandre Pires Agora tá parecendo o Gustavo Lima Os caras tão bonitos, hein, gente Se liga nos Libras nossos aí Que olha A dupla do Alexandre Pires e Gustavo Lima Na minha live, velho Tem que revelar de vez Ah, coisa linda Que eu tinha pra dar Simbó Você não soube entender Eu juro Não vou deixar mais você usar Meu sentimento pra me agradar Quem sabe assim você possa até Mudar Eu sei Tínhamos tudo pra ser felizes Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Eu sei Tínhamos tudo pra ser felizes Pererão Pererão A mulher A primavera chegou E entre as flores Está você Seu beija-flor Eu quero ser Em tua essência És uma flor És uma flor que me faz feliz És a razão do meu bem-estar Tive que me entregar És a tentação para um prazer de amar A estação A estação A estação A estação da mudou Encontrei a mim És a razão do meu bem-estar Tive que me entregar És a tentação para um prazer de amar Lá, 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 lá Lô, missionária És a razão do meu bem-estar Tive que me entregar És a tentação para um prazer de amar Quando te encontrei chorando Senti um vazio Aqui no peito A sufocar Meu bem Sofri quando sofreu Algo diferente em minha vida Aconteceu Se alguém Fez o teu sorriso chorar O meu coração é o teu abrigo Vem morar Vem, vem, vem Eu quero dizer que te amo E ter você comigo Vem caminhar na estrada do nosso destino Vem ser a namorada que tanto sonhei Coisa linda Você é minha doce amada Meu amor bonito Pessoa que quer luz no mundo colorido Me dá o teu amor Vou te fazer feliz Sabe por quê? Sabe, gente? Saiba que eu estou Apaixonadamente apaixonado Apaixonadamente apaixonado Saiba que eu estou Apaixonadamente apaixonado Com você Saiba que eu estou Apaixonadamente apaixonado Quando te encontrei chorando Eu senti um vazio aqui no peito Eu senti um vazio aqui no peito a sufocar Se for a meu bem Meu bem Sofri quanto sofreu Algo diferente em minha vida aconteceu Vamos vivendo Vamos vivendo Se alguém fez o teu sorriso chorar O meu coração é o teu abrigo Vem morar Quero dizer e dizer Quero dizer que te amo E ter você comigo Vem caminhar na estrada do nosso destino Vem ser a namorada que tanto sonhei 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 Você é a minha doce amada Meu amor bonito Pessoa que reluzmão do colorido Vem dar o roda-mãozinho em casa Roda o sofá Eu quero ver você tirando o ano em casa Vai! Saiba que eu estou Apaixonadamente apaixonado Saiba que eu estou Saiba que eu estou Saiba que eu estou Apaixonadamente apaixonado No swing banda No swing banda Coisa linda Musiquinho pagodinho Que eu fiz com o Breno Meu antigo parceiro Alô, Breno É na palma da mão Blimblom A mulher Coisa linda Acordo pensando em você E o dia inteiro é assim Sonho em te ver chegar São tantas lembranças sem fim Bem grande o meu bem querer Saudade já não aguento mais E a tristeza se vai Tô chegando hein gente Enquanto pra mim você vem Te amo demais Te amo demais Vem logo pra mim Vem para ser minha paz Dona de um amor sem fim Te espero chegar Te espero chegar Pertinho de mim Quero poder te abraçar Quero você sempre assim E vai Deusa 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 Toda minha vida Quero te amar Vem cá Meu bem Toda minha vida Minha Deusa 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 Oh minha Deusa Minha Deusa Quero te amar Vem cá Acordo pensando em você E o dia em feio é assim, o sonho em ti vem chegar São tantas lembranças sem fim, é grande o meu bem querer Saudade já não aguento mais, e a tristeza se vai Quando pra mim você vem no chão Te amo demais, vem logo pra mim, vem me Dona de um amor sem fim, te espero chegar Pertinho de mim, quero poder te abraçar Quero você minha deusa, deusa, deusa Toda minha vida quero te amar, vem cá meu bem Toda minha vida minha deusa, deusa, deusa Toda minha vida quero te amar, vem cá meu bem Luz da minha vida... Palma da mão! Deusa, deusa Toda minha vida quero te amar, vem cá meu bem Luz da minha deusa, minha deusa Deusa, deusa Toda minha vida quero te amar, vem cá Luz da minha vida minha deusa Deusa, deusa Luz da minha vida quero te amar, vem cá meu bem Luz da minha vida minha deusa Luz da minha vida quero te amar, vem cá meu bem Luz da minha vida teu bem, vem cá meu bem Música 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 Música